Por sugestão do próprio ministro, integrante dessa comissão, um representante da comunidade gay, um representante da comunidade de lésbicas, um representante da comunidade de travestis, além de dois professores universitários do MEC e do movimento social, estão neste momento na Espanha, que por recomendação do movimento LGBT foi identificada como o país que tem uma política avançada nessa área. E ter a alegria de que algumas dessas foram financiamentos do MEC. E quando fala essa alegria, é obrigação do MEC financiar. Em um dos materiais didáticos, em um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou... um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua.